Olá, meu nome é Danilo Menezes, eu vim do Brasil, de São Paulo. Minha calvície começou por volta de 2020, na pandemia. Eu comecei a ficar um pouco incomodado porque quando voltou o pessoal para a rotina, para a rotina normal, todo mundo começou a perguntar para mim, pô Danilo, o que aconteceu com o seu cabelo e tudo mais? E aí você começou também a me incomodar. Eu comecei a ficar olhando no espelho e falando, putz, não sou mais como era antes, sabe? Meu cabelo caiu e a minha aparência não era como era antes e me começou a me incomodar muito. Foi então que eu decidi procurar o transplante capilar. Então, dois doutores renomados de estética no Brasil me indicaram a Hair Off, de Istambul. Comecei a pesquisar mais sobre, foi então que eu conversei com a Patrícia, pode falar? Eu encontrei a Patrícia e ela passou uma segurança de como que podia ser o procedimento, como que era. E, além disso, eu comecei a pesquisar sobre outras pessoas que fizeram na Hair Off e todos me indicaram super bem. E aí eu falei, ah, por que não arriscar, sabe? Por que não tentar? Tentar ficar mais bonito, tentar melhorar a minha autoestima. Querer ser eu mesmo, sabe? Querer poder sair sem me preocupar, se as pessoas ficaram me julgando, se as pessoas ficarem falando sobre mim, com o xixinho, sabe, do lado. Então, foi que eu me aventurei para vir para a Turquia, nunca tinha vindo. Desde o começo a Patrícia já me tranquilizou, já passou os procedimentos certinhos que eu precisava fazer lá no Brasil. Eu tinha muito dermatite atópica, tinha muito dermatite atópica. No papelzinho tudo explicado, o que eu tinha que usar. Usei, fiz tudo certinho, deu tudo certo. Cheguei aqui, é um atendimento de primeira, desde o começo no hotel, até a chegada aqui na Hair Off. Todos os cuidados, até comigo e com a minha noiva, que a gente chegou aqui, ela veio de acompanhante comigo. E assim, foi espetacular. Não me trataram super bem e de verdade parecia que eu estava no Brasil. E isso, para mim, foi sensacional. Porque é muito bom você sentir em casa, sabe? E aqui, eu sei que não é minha casa, mas eu me senti como se eu estivesse na minha casa. Uma segurança enorme, todo o tratado, todos os remédios, todo o procedimento explicado. Sensacional. Eu amei a experiência. Eu indico a Hair Off Istambul, porque realmente, de verdade, muito confiável. Não precisa preocupar. Eu estava, às vezes, meio preocupado no começo. Eu até falei para eles, putz, eu falei para a Patrícia. A Patrícia interpretou para o pessoal da equipe, falando que eu estava meio preocupado. Me deram remédio para eu ficar tranquilo. Além de me dar o remédio, falaram para eu ficar tranquilo, todo o procedimento explicando o tamanho da agulha que estava na minha cabeça, que não era gigante. Porque, às vezes, quando você está nervoso, na hora que entra a agulha na cabeça, parece que é uma agulha gigantesca. Mas, quando você vê, é uma agulha de nada e passa muito rápido. Muito rápido. Eu achei muito rápido, muito profissional. Pessoal carinhoso, dedicado. Desde o começo até o final. Na hora que eu falo do meu cabelo lá, quando eu estava antes de fazer a cirurgia. Eu até fiz um sinal negativo, que eles estavam começando a pentear meu cabelo. Falei, putz, está muito feio. Porque eu odeio quando meu cabelo está gigante aqui e sem nada aqui em cima. Então, assim, eu sei que estou falando bastante, mas, de verdade, estou tentando resumir tudo uma experiência que foi gratificante para mim. Vou ver o resultado daqui uns 4 a 100 meses. Mas, de verdade, eu estou muito feliz com o resultado. Pelo menos até aqui, eu estou bem emocionado, vamos dizer. E uma palavra que eu também aprendi, sei que pode não pronunciar muito bem. Pode ser que eu não pronunciei muito bem, mas eu falei para todo mundo aqui. Vou falar também para vocês, para a câmera. Deixei crederinho. Deixei. 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 Obrigado.